e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal a gente está aqui na roça e meu esposo vai tirar o leite da vaca dele que criou ele improvisou um curralzinho aqui mais à frente e vai fazer um curral melhor é só mesmo para quebrar o galho aí eu vou mostrar a vocês ele tirando o leite dela prendendo o bezerrinho e depois eu volto novamente olá pessoal oi Vitória oi Vitória oi Vitória aí pessoal o meu esposo está aqui para tirar o leite da vaca ela chama Vitória vai lá ele fez um curral improvisado né mas em breve eu creio que vai fazer um curral melhor isso aqui só mesmo para quebrar o galho dele tirar o leite da Vitória e vamos lá tirar o leite isso aí Marcelo opa oi pessoal lembrando ele não sou vaqueiro não hein sem tirar leite não é pessoal ele não é vaqueiro mas ele sabe fazer de tudo um pouco hein estou aprendendo esse homem é inteligente estou aprendendo ainda pessoal mas é assim mesmo devagarzinho a gente vai chegar ele é curioso ele sabe de tudo um pouco é assim que tem que ser né pessoal olha lá ó a Vitória é está comendo um fubazinho ali no coxinho e o Marcelo vai tirar o leitinho agora dela o creme né e o bezerrinho está ali querendo amar coisa linda hein é coisa maravilhosa que Deus dá gente isso aí pessoal fica assim aí pessoal meu esposo tirando leite olha o creme aí pessoal é coisa boa hein mostra cadê no balde a Vitória comendo aí ó e tornando o fubaz é Vitória está comendo até e tornando é isso aí é coisa boa aí pessoal ó olha o creme saindo aí é Vitória dando leite é é é é é é é Olha o creme aí pessoal, é coisa boa, é creme bom, é isso aí pessoal, acompanha aí, agora tem essa estrela aí, a égua que meu esposo comprou, conquistou né, uma conquista né, também a estrela, estrelinha comendo fubá, é estrelinha, olha lá, comendo fubázinho, tem uma outra aqui, a outra bezerra, já está uma garrota bonita também, isso aqui é do nosso amigo aqui, a gente deixou ele colocar aqui, olha que linda pessoal, muito bom, os bichinhos comendo aí, eles gostam do fubá viu, a gente quer fazer pessoal, tratar os bichinhos direitinho, que prazer de dar um fubá, a gente traz cana, dá eles, entendeu, alô pessoal, a mulher tirando leite pessoal, olha, vai, olha lá a mulher tirou pessoal, a mulher tirando leite pessoal, aí sim ué, tirei, a estrelinha, a estrela, essa estrela aí ó, ela gosta de correr pessoal, ela é égua de corrida, aí pessoal ó, eu tirei um pouco do leite, e deixo bastante pro bezerrinho mamar ó, graças a Deus, o bichinho está bonito, deixa aí o comentário de vocês aí, o que vocês acham aí, o bichinho está todo mamando ó, show de bola, é pessoal ó, terminei de tirar aqui, hoje ela deu pouco leite pessoal, com bezerra eu acho que ele mamou pela cerca, ela estava com três bicos praticamente murcho, aí eu tirei só um pouco para deixar para ele mamar, mas aqui ó, ainda vai dar aí nos três litros ó, ele mamou mas ainda deu ainda bastantinha ainda para levar, não é coisa boa hein, colocar aqui, o bichinho tem que mamar mesmo tadinho, aí eu deixo bastante leite para ele pessoal, para não sentir que ele é novinho ainda, deixo bastante leite para ele, aí ó, filma aqui, olha o creme aí pessoal, o creme ó, aí ó, delícia hein, ontem antes de ontem fez queimadinha pessoal, não é bom hein, queimadinha, se vocês conhecem queimadinha pessoal, feito com leite, deixa aí no comentário aí, aí ó, fizemos queimadinha, antes de ontem e ontem, passou do meio da garrafa, e ele está queimando lá ó, ontem pessoal, olha o príncipe lá mamando, ontem eu levei essa garrafa de cinco litros aqui ó, cheia, coisa boa hein, aí hoje eu não vou levar ela cheia, hoje ela veio aqui assim ó, tem leite lá em casa, mas tem leite lá em casa também, outra, ele mamou pela cerca, aí eu deixei, deixei bastante leite lá para ele mamar, é tadinho, porque ele mama agora pessoal, só amanhã cedo de novo, é isso aí, aí por isso que ele está roubando leite aqui na cerca, olha lá pessoal, aquela lá é a primeira cria da vaca, dessa vaca, essa lá é a primeira, essa aqui foi a segunda cria ó, essa aqui é a segunda, é, a terceira cria pessoal, é um macho, mas ele fica muito no passo de lá ali ó, ele passa na cerca e vai para lá, mas eu vou espichar o arame direitinho, para ele ficar quieto aqui, e a quarta cria é aquela ali ó, vocês viram aí, essa vaca aí é boa demais pessoal, para criar viu, é pessoal, o vídeo foi esse aí, mostrando vocês o meu esposo tirando leite da Vitória, e eu peço vocês que continuam me abraçando, continuam visualizando, continuam se inscrevendo, continuam dando joia no meu canal, nos meus vídeos, e continuam me ajudando pessoal, e eu mando um abração para vocês todos, um abração, um abração, um abração, tchau 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 pessoal, fui!